É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô muito quinhent surveillance. É hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô muito quinhent funcionando. O sol tá me derretendo é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo Tô molho que nem manteiga, o sol tá me derretendo é hoje, é hoje, é hoje É hoje que eu tô querendo, tô molho que nem manteiga, o sol tá me derretendo Tô querendo, tô querendo, saber se essa vida é vadia Ainda deixo por ele, se levantar meio que Tô querendo, tô querendo, ver um lindo carnafão Lá no cássique de ramos com o fundo de cristal É hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô molho que nem manteiga, o sol tá me derretendo É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô molho que nem manteiga, o sol tá me derretendo É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô molho que nem manteiga, o sol tá me derretendo é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje que eu tô querendo, tô morrendo que nem manteiga, o sol tá me derretendo. Tô querendo resolver o dilema que anda na banca do povo, sobre quem nasce é o primeiro, a galinha ou ovo. É que lá na rua não está uma casa linda, não perca de vista, lá que mora um cacique que abençoa o sangue. É hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô morrendo que nem manteiga, o sol tá me derretendo. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô morrendo que nem manteiga, o sol tá me derretendo. Tô querendo, tô querendo ver a cebra sem pijama, cataruga sem cebra de ave, elefante dormindo na cama. É tão bom estar no cacique, vendo os santos estar de perto, o pé e o mundo de que tal, e meu professor Almeida e Neto. É hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô morrendo que nem manteiga, o sol tá me derretendo. É hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô morrendo que nem manteiga, o sol tá me derretendo. Tô querendo, tô querendo uma coisa simples e clara, que ex-político corrupto torne vergonha na cara. Tô querendo, tô querendo, tô querendo uma coisa mais singela, uma cerveja gelada pra molhar na minha plena. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô morrendo que nem manteiga, o sol tá me derretendo. Tô querendo, tô querendo, tô morrendo que nem manteiga, o sol tá me derretendo. Muita gente tem, não quer, muita gente quer, não tem, é que tem poucos com muito, e muitos sem, não tem. Muita gente tem, não quer, muita gente quer, não tem, é que tem poucos com muito, e muitos sem, não tem. É hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô morrendo que nem manteiga, o sol tá me derretendo. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô morrendo que nem manteiga, o sol tá me derretendo. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo, tô morrendo que nem manteiga, o sol tá me derretendo. É hoje, é hoje, é hoje. Obrigado.